A UFSM agora é conceito 5 no MEC. A universidade atingiu a nota máxima, considerada de excelência, em avaliação do INEP. O anúncio foi feito pelo MEC no dia 28 de junho, após a análise do trabalho de recadastramento institucional que foi realizado na instituição entre os dias 21 e 23 de junho. Durante esse período, avaliadores do INEP participaram de reuniões com servidores, analisaram documentos e verificaram a infraestrutura da instituição, como salas de aula, laboratórios, sanitários, restaurantes e espaços de convivência. A última avaliação aconteceu em 2011, quando a UFSM recebeu o conceito 3.